Olá, neste vídeo tutorial nós vamos aprender a utilizar os recursos de acessibilidade disponíveis no Moodle do IFES. Aqui no canto superior direito, nós temos o Vlibras e temos o bloco de acessibilidade. Vamos começar pelo Vlibras. Ao acessar o Vlibras, nós temos algumas configurações possíveis. Por exemplo, a mudança do avatar. Aqui nessas três barrinhas na esquerda, podemos escolher o regionalismo, o posicionamento da tela. E voltando aqui, nós podemos também escolher a velocidade da tradução. Então, vamos começar a utilizar o Vlibras. Observe que nas imagens, o que está escrito, o Vlibras não consegue traduzir. Vamos para textos e links. Por exemplo, aqui vamos começar pelo texto. Eu preciso selecionar o texto e, ao selecionar, então, ele começa a tradução, aquilo que é possível traduzir em sinal e o que não é possível é soletrado. Testando mais um aqui, é importante que a escrita seja uma escrita limpa, sem a troca de caracteres, por exemplo, o uso do arroba, o uso de outros caracteres, que não seja um padrão, para que ele consiga, então, traduzir essa escrita da melhor forma possível. Agora, vamos testar aqui um link. Observe que aqui é um link para uma ferramenta externa. Então, eu vou selecionar e aí ele vai traduzir o título e já vai avisar aqui na tela que eu preciso acessar um link. Agora, vamos acessar aqui os blocos. Então, vejam que ele traduz o título do bloco. Vai traduzindo o título de cada bloco. Então, de modo simples, essa é a utilização do Vlibras. Porém, veja aqui que para acessar o bloco efetivamente, então, eu preciso fechar o Vlibras, desabilitar ele, porque enquanto ele está habilitado, ele vai, então, me dizer o que está escrito no título de cada bloco. Agora, vamos explorar, fechar aqui o Vlibras e explorar a barra de acessibilidade. A barra de acessibilidade, ela vai alterar contrastes, tamanho de fonte. Eu posso escolher aqui qual que melhor se adapta para a minha necessidade. E aí, clicando aqui no R, eu vou voltar ao padrão. Além disso, eu posso habilitar uma barra com outras funcionalidades para ficar aqui disponível na parte superior. E quando eu quiser, eu posso retornar e continuar com o bloco de acessibilidade aqui na direita. Esses dois recursos, tanto o Vlibras quanto o bloco de acessibilidade, eles vão estar sempre disponíveis por padrão em qualquer sala do ambiente virtual disponíveis para alunos e professores. Então, é isso e até o próximo tutorial.